Olá, Nova Friburgo passa da bandeira vermelha para a laranja de risco moderado para a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira. A Prefeitura determinou a reabertura de alguns setores econômicos. Só para reforçar, na bandeira laranja, as indústrias podem funcionar com 75% da capacidade. O comércio pode abrir de segunda a sexta, de meio-dia às 8 da noite. Bares, lanchonete e restaurantes estão autorizados a abrir entre 7 da manhã e meia-noite com até 50% da capacidade. Outras informações durante a nossa programação. Até mais!